Olá pessoal, essa música é A Morte do Canoeiro de Tunique Tinoco É uma das primeiras gravações dele na década de 50 Naquela tarde sombria, no dia 6 de janeiro Eu vou contar pra você, a morte do canoeiro Levar o rei de canoa, ele e seu companheiro Os coitados não sabiam, que era o dia derradeiro Companheiro bateu o remo, que o rio bardo tá enchendo Já está cobrindo a proa, nem a margem não tô vendo Eles remavam ligeiro, mas não tava percebendo Que pro lado da cachoeira, a canoa ia descendo Pescador e canoeiro, suas orações fazia Tava na hora marcada, já tinha chegado o dia Lutaram com a correnteza, em ter última agonia E depois de meia hora, nem a canoa se via A correnteza roncava, a canoa foi enchendo A tempestade arrasava, o céu foi escurecendo Relampeava e trovejava, a natureza tremendo Os gritos já foi sumindo, foram desaparecendo Adeus, o rio criminoso, o canoeiro gritou Deu com a mão uma despedida, e nas águas se afundou Deixaram mulher e filho, destino é quem separou Acabou-se o canoeiro, e a canoa e o pescador Deixaram mulher e filho, destino é quem separou